Tenha seu celular protegido e personalizado com imagens mais que especiais. Envie agora mesmo sua foto pelo WhatsApp e personalize sua capinha nas lojas Camelô. Na tarde desta quinta-feira, dia 25 de fevereiro, aconteceu o segundo assalto à mão amada na cidade de Guaxupé. Segundo a vítima, ela havia sacado dinheiro em uma agência bancária e seguia pela rua Padre João José, momento em que um homem chegou, armado de um revólver e um gol branco barulhento. O gol quadrado anunciou o assalto levando todo o dinheiro dela e fugindo em seguida sentido ao Parque das Orquídeas. A polícia militar rapidamente chegou ao local e iniciou o rastreamento ao carro e também fechou o cerco e bloqueio da região. No momento ali, a polícia levantou que um dos suspeitos, um dos envolvidos, tem o desenho de uma teia de aranha em sua mão. A polícia militar pede que quem souber informações deste homem com um desenho de teia de aranha na mão, que passe as informações através do 190, que sua identidade será preservada. Continuem conectados que voltamos a qualquer momento com novas informações. Atenção, vamos combater o mosquito da dengue, chikungunya e zika. Este pequeno inimigo está mais perigoso, então nosso combate precisa ser ainda mais eficiente. Uma campanha da Prefeitura de Guaxupé.